Ser piloto de moto pra você é só aquela galera que acelera forte, dá grau, dá pirueta e faz moto velocidade? Ou aquela galera do motocross, do trail, do trial que é brabo? Só isso que é reais do piloto pra você? Não é bem assim não. Nós vamos falar 12 pilotos que marcaram história pra você saber. Motociclistas que mudaram a história. Se liga aí. E aí galera, bem-vindos a mais um programa do Los Condos. Hoje a gente vai falar de motociclista, porque a gente fala muito da máquina e esquece de falar um pouco daquela pecinha que fica atrás do guidão ali, sentada no banco. E teve motociclistas que mudaram realmente a história e marcaram e são motociclistas lendários nesse cenário todo do motociclismo. Nada mais justo que no dia do motociclista a gente fazer essa pequena homenagem a todos os loucos que curtem a vidinha em cima de duas rodas, né? Vamos aí ver a lista. Steve McQueen, pô, Steve McQueen com aquele jeitão dele nos filmes, tudo, que pilotava a Triumph e gostava da Triumph, né, cara? O motociclista que marcou pelo estilo relaxadão, Easy Rider, cara, né? Tranquilo, na tocada, tudo. Criou aquela cena do motociclista brabão, jaqueta de couro e tudo. O Steve McQueen é um cara que tem que ser lembrado e é um cara que marca como um motociclista lendário. Bert Munro, talvez muitos de vocês não tenham conhecimento de quem seja o Bert Munro, mas esse cara foi um louco que pensou em quebrar o recorde de velocidade. Então, ele modificou a Índia dele, fez aquele charutão, né, que a gente sabe que vai lá pro deserto pra acelerar e batalhou, batalhou, batalhou e conseguiu bater o recorde de velocidade. Só pra vocês terem uma ideia, ele demorou 20 anos modificando a Índia dele pra poder atingir esse recorde de velocidade. Cara, brabo, hein, meu? Tem que dar valor, né? Ível, que nível! Quem nunca ouviu falar do Ível, que nível e sua roupa e sua Harley 750. Aquela capa do Capitão América, né, vamos dizer assim, na bandeira dos Estados Unidos. Aquela roupa branca, o capacete com a bandeira dos Estados Unidos. É um cara que sempre tentou marcar a presença dele através de recordes absurdos ou de peripécias absurdas também, né, como pular um monte de caminhão, e pular carro. E o último feito que ele tava tentando fazer era atravessar o Grand Canyon. Nível, que nível, cara! O cara muito louco com a sua Harley 750, também é um motociclista que marcou a história. Olha, Guy Martin, piloto brabo, esse aí corria forte, corria na Ilha de Man. Pra quem não sabe, a Ilha de Man é uma ilha, óbvio, que tem um circuito dos mais perigosos do mundo, cara. Eu acho que é o mais perigoso circuito do mundo. E todo ano tem um campeonato lá, e vai um monte de louco lá acelerar forte nessa ilha. E o Guy Martin é um cara que marcou presença lá. Ted Simon. Ted Simon, ao contrário dessa galera doida que quer acelerar e quer quebrar recorde ou quer pular carro, o Ted Simon mostrou um outro lado do motociclismo que hoje todo mundo gosta, que é o motociclismo de aventura. O que que é? Viajar por tudo quanto é lugar, explorar territórios novos, abrir novos horizontes, abrir novas estradas e conhecer a maior parte do mundo possível em cima de duas rodas, né? O Ted Simon escreveu o livro Jupiter Travels, onde ele conta toda a aventura dele durante esse período todo como motociclista. E esse espírito dele incentiva muita gente até hoje, inclusive nós mesmos, a querer pegar uma moto, ir pra estrada e desbravar territórios ainda não conhecidos. Nick Hayden. Nick Hayden é um piloto de motovelocidade, um cara brabo que acelerava muito. E pra vocês terem uma ideia o quanto ele era um cara brabo, ele conseguiu em 2006 ganhar o campeonato da MotoGP e batendo nada mais nada menos que Valentino Rossi, né cara? Grande lenda do MotoGP. Mistérios da vida. Baita de um piloto de MotoGP, campeão, corria muito, acabou infelizmente falecendo num acidente de bicicleta na Itália. Nick Hayden também tá no hall dos motociclistas aí que fazem história em cima de duas rodas. John Brittain. Talvez muita gente aqui do Brasil não saiba quem é John Brittain, mas esse cara é um visionário, cara. O cara que... perfeccionista, obcecado, que criou modelos de motos assim fora do comum. A moto que John Brittain criou e que é a moto dos sonhos pra muitas pessoas é a Brittain V1000. A V1000 foi totalmente projetada pelo John Brittain e é inovadora, por exemplo, ela não tem chassi, cara. E é toda feita em fibra de carbono, cheia de detalhes. Motão, desejada por muitos. E são verdadeiras obras de arte, cara. Então vale a pena até se você não conhece, conhecer algumas motos do John Brittain e ver. Mas esse motociclista que além de curtir andar de moto, gosta de construir também. Mickey Duham. Esse aí foi piloto pra caramba, esse cara também. Esses caras de antigamente que pilotavam em MotoGP eram heróis, cara. Pra você ter uma ideia, naquela época as motos eram 500 cilindradas, dois tempos. Porque não tinha a segurança que tem hoje, as motos eram projetadas não com a mesma tecnologia que tem hoje. Então o cara tinha que ter braço mesmo pra pilotar. Moto braba, forte na aceleração, difícil de pilotar. E o Mickey Duham sofreu um acidente e quase perdeu a perna. E acredite ou não, depois desse acidente, é assim que ele se recuperou. Ele ganhou nada mais, nada menos que cinco vezes consecutivas o MotoGP. Um cara que tem que estar no hall e a gente tem que respeitar. Pra quem curte moto velocidade, sabe que o cara tá nos top 5 pilotos de MotoGP de toda a história. Charlie Burman e Ewan McGregor. Esses dois, cara, com os dois filmes, ou as duas séries, Long Way Up e Long Way Round e Long Way Down, eles acabam transmitindo pra gente uma vontade louca de sair pro rolê de moto, cara. Então vale a pena ver a série e esse tipo de motociclista, os dois, né? O Ewan, mais ator do que motociclista, mais curte moto. E o Charlie já é um motociclista experiente. Saíram aí mundo afora e rodaram pra caramba. São o tipo de motociclista também que curte aventura e vale a pena acompanhar. E estão considerados aí no hall dos motociclistas épicos de todos os tempos até agora. Joe Dunlop. Nenhuma lista pode ser considerada séria sem esse nome. Joe Dunlop ganhou nada mais, nada menos que 26 vezes o circuito de Ilha de Man, que é o circuito mais perigoso de todos os tempos, cara. Então você imagina, um cara desse aí ganha 26 vezes a Ilha de Man e tem que ser considerado, né, cara? Hoje em dia e pra sempre esse cara vai ser considerado o ex dos exes, cara. Joe Dunlop. Não esquece esse nome não, cara. E se você não conhece Ilha de Man, vale a pena pesquisar alguma coisa aí pra olhar o circuito e a loucura que é pilotar a moto nesse circuito. E pra fechar, The Doctor. Não podia também fazer aí. Falta nessa lista The Doctor Valentino Rossi. O cara da moto velocidade, né, cara? Que com sua Yamaha R1 marcou a história aí, ficou imbatível durante muito tempo. E fez o nome dele e deixou o nome dele escrito pra sempre na história. São esses motociclistas aí que fizeram a história, que fazem a história, que são estilos diferentes, motociclistas diferentes. Cada um na sua praia e fazendo a história, cada um da sua maneira, influenciando a gente também, né? Quem não foi influenciado por essas pessoas, cara? Muita gente já foi e continua sendo influenciado por esses motociclistas. Cada um na sua praia, no seu estilo, né? Beleza, galera? Curtiram o vídeo aí? Não esquece de deixar o likezinho aí pra gente. Se você não é inscrito no canal aí, considera se inscrever. Valeu aí, obrigado aí. Valeu todo mundo e siga Los Condes. Don't judge me. Amém.